Operação Hashtag, preso em Mato Grosso mais um suspeito de planejar ataques terroristas durante as Olimpíadas. Programa Mais Médicos, 600 novos profissionais foram recebidos hoje em Brasília. Orçamento, o governo vai cumprir meta fiscal sem bloqueio de recursos. Bolsa Atleta, Ministério do Esporte vai repassar 80 milhões de reais para esportistas atendidos pelo programa. E ainda, bom para o bolso e o meio ambiente, produção de energia com fontes alternativas cresce no país. Segurança nas Olimpíadas, polícias e forças armadas apresentam em Brasília efetivo que vai trabalhar na cidade durante os Jogos. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. O governo vai cumprir a meta fiscal sem ter que fazer contingenciamento de recursos. É o que aponta o relatório bimestral do Ministério do Planejamento, divulgado nesta sexta-feira. O Ministério do Planejamento apontou que em relação a maio ocorreu uma variação nas receitas e despesas para este ano. As receitas tiveram uma retração de 7 bilhões e 900 milhões de reais por conta da queda na arrecadação com impostos, além de depósitos na Justiça para pagamentos de dívidas. Já do lado das despesas, houve um aumento de 8 bilhões e 600 milhões de reais, graças à ampliação de benefícios da Previdência Social e à ajuda financeira dada ao Rio de Janeiro no mês passado, para reforçar a segurança nas Olimpíadas. Mesmo com essas variações classificadas como risco fiscal, o governo não considerou necessário contingenciar gastos para atingir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo nas contas públicas de 170 bilhões de reais. O relatório mudou a previsão de comportamento para a economia neste ano, de uma queda de 3,8 para uma menor de 3,1%. O Ministério considerou uma recuperação da atividade econômica neste segundo semestre. Agora, novas mudanças só podem ocorrer em setembro. E hoje, o Ministério do Planejamento também divulgou o corte de 101 cargos que eram ocupados sem concurso público. O novo corte de gastos na administração federal segue a orientação do governo. A lei que reduz de 25% para 6% o valor do imposto de renda retido na fonte sobre remessas para o exterior foi sancionada pelo presidente Michel Temer. A redução do imposto é válida até dia 31 de dezembro de 2029. Aliás, 2019. O programa Mais Médicos vai repor 1.500 profissionais em todo o país. Hoje, mais de 600 médicos foram recebidos em Brasília. Eles vão atuar em regiões onde faltam profissionais na área de saúde. Uma multidão de jalecos. São 300 brasileiros e 305 cubanos formados em medicina em Cuba e em outros países da América Latina. Eles são os novos integrantes do programa Mais Médicos e foram recebidos nesta sexta-feira pelo governo brasileiro. Eu quis me inscrever no Mais Médicos porque é uma forma de eu prestar o meu serviço para a atenção primária da saúde. Onde vou estar tendo contato com as famílias que realmente necessitam. Rodrigo tem apenas 26 anos e se formou na Bolívia. Ele acredita que é um privilégio poder voltar às origens e levar a atenção básica para as tribos indígenas de Rondônia, estado de onde veio. De todos os 300 brasileiros, eu sou o único que estou indo para a área indígena, voltando às origens, que é 200 quilômetros e tem duas tribos na minha região. Márcia saiu de Acrelândia, no Acre, estudou na Bolívia e agora vai trabalhar em Três Pontas, Minas Gerais. Nessa caminhada, uma das lições mais importantes que ela aprendeu foi como ajudar o próximo. Ajudar na prevenção das doenças crônicas, fazer saúde itinerante, fazer visitações nas casas. Tudo que abranja a saúde, que possa melhorar a qualidade da saúde da população da cidade, onde eu vou estar, eu pretendo fazer. Ainda há outros profissionais que virão ao Brasil até agosto para atuar nesta nova fase do programa. Márcia, Mattiello e Rodrigo, esses são só três dos 1.500 médicos que estão chegando para atender comunidades que até há pouco tempo não tinham acesso a serviços de saúde básico. Essa população tinha que viajar por quilômetros para encontrar atendimento. A ideia do programa é diminuir essas distâncias. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acredita que o atendimento nas unidades básicas de saúde pode melhorar o serviço do SUS como um todo. Toda essa estratégia é uma estratégia que trará resultados permanentes para o Brasil. O programa Mais Médicos é um programa permanente. Os bolsistas são transitórios até que ele se complete como um programa que conseguiu e conseguirá atender os seus objetivos de colocar os médicos bem formados, bem qualificados, com residência, atendendo a população nos mais distantes locais do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores divulgou números de telefone para que os brasileiros que precisarem de ajuda em Munique, na Alemanha, possam ligar. Depois de um tiroteio em um shopping center da cidade. Pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas. Segundo a nota, até a tarde de hoje, o Itamaraty não tinha conhecimento de nenhum brasileiro entre as vítimas do tiroteio. E no fim da tarde, um dos suspeitos investigados por planejar ataques terroristas durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro se entregou à polícia na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso. Ontem, a Operação Hashtag prendeu 10 envolvidos na investigação. Reverter ou limitar o aumento da temperatura global. Esta é a ideia do Acordo de Paris, firmado pelo Brasil e outras 194 nações no fim do ano passado. Ratificado por unanimidade na Câmara dos Deputados, o acordo segue agora para a análise do Senado. A expectativa é que o Brasil esteja entre os primeiros países a colocarem o acordo em prática. Mais carros na rua, desmatamento, crescimento da agricultura e pecuária e geração e consumo de energia. Com todas essas atividades, mais gases na atmosfera e aumento do efeito estufa. E para conter a temperatura média global, 195 países assinaram em dezembro do ano passado, na França, o Acordo de Paris. Ratificado por unanimidade na Câmara dos Deputados, o acordo segue agora para a análise do Senado. Com a aprovação da Casa, o Brasil passa a validar em todo o território nacional as metas para frear a mudança do clima no planeta. A expectativa é que o país esteja entre as primeiras e principais potências a colocarem o acordo em prática. O Acordo de Paris é o maior da história sobre mudanças climáticas e vai substituir o Protocolo de Quioto, assinado em 2005. É a primeira vez que os países entram em um consenso global. O acordo quer limitar a elevação média da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Há a necessidade de nós repensarmos todo o modelo de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico em níveis planetários, se nós quisermos de fato cumprir com essa meta de limitar o aumento da temperatura. Além das metas conjuntas no Acordo de Paris, os países também apresentaram metas individuais. O Brasil se apresentou as suas metas para o ano de até 2025, nós reduzirmos em 37% as nossas emissões. E até 2030, nós reduzirmos em 43% as nossas emissões. Então, cada país apresentou antes de Paris as suas contribuições, as suas metas nacionalmente determinadas e justamente para permitir que se tenha uma visão de quanto que isso poderá representar em termos de redução global da emissão de gases de efeito estufa. Para entrar em vigor o Acordo de Paris, é necessário que pelo menos 55 países responsáveis por pelo menos 55% das emissões globais concluam a ratificação. 19 nações já aprovaram o Pacto Mundial. No Brasil, enquanto se aguarda a análise do Congresso Nacional, o governo já está se preparando para dar início às novas regras. Nós já começamos a conversar, como eu falei, com os setores prioritários, que são agropecuária e energia, com os respectivos ministérios, e para elaborar um documento de base que possamos publicar e então lançar um diálogo com a sociedade, para que todos os interessados possam conhecer quais são as nossas ideias com relação à implementação das metas que assumimos no Acordo de Paris. Isso não precisa esperar a entrada em vigor do acordo. Isso é uma fase de preparação que nós já iniciamos. O Brasil é um dos pioneiros no uso de combustíveis renováveis, que agridem menos o meio ambiente. O país é o segundo maior produtor do mundo de etanol e biodiesel, o que contribui para a redução dos gases nocivos à natureza. Uma das maiores empresas do mundo em pesquisa na área de agricultura e pecuária, a Embrapa, mobilizada para ajudar o Brasil a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Entre as metas, está de aumentar de 8 para 18% o percentual de biocombustível na matriz energética brasileira. Em 2015, o biodiesel respondia por apenas 2% da matriz. A matéria-prima é a soja. A soja tem uma participação em torno de 75%, tem uma variação de 75% a 80%. A soja já é consolidada, já tem toda uma logística, todo um pacote tecnológico montado em cima da soja. E você também tem um sebo animal em torno de 15% e outras matérias-primas, como algodão, óleo de fritura, que completam o suprimento dessas matérias-primas para o biodiesel. A Embrapa estuda outros tipos de matéria-prima, como óleo de dendê e o fruto da macaúba, uma palmeira do centro-oeste. Com isso, a empresa busca também alternativa de renda para as regiões pobres. Hoje, o biodiesel vendido nos postos recebe 7% de mistura de biodiesel, mas já existem veículos movidos 100% a biocombustível. Neste laboratório, na Embrapa Energia, em Brasília, são feitas as pesquisas sobre o biodiesel. Esta é a fase final da produção. O produto mais escuro é o biodiesel e o de baixo, um pouco mais claro, é a glicerina, utilizada na indústria farmacêutica e cosmética. Para cada 10 toneladas de biodiesel, se extrai uma tonelada de glicerina. Ele emite gases também, mas ele é menos poluente que o diesel. Só para você ter uma ideia, o diesel contém enxofre na sua composição, que é adicionado para lubrificar melhor os motores. E o biodiesel já cumpre esse papel, ele já faz isso automaticamente, sem precisar da adição do enxofre. Assim como no biodiesel, a Embrapa busca outros materiais para produzir o etanol. Entre eles está o sorco e a mandioca, além de buscar a melhoria na eficiência da produção feita do caldo de cana-de-açúcar. Aqui o processo é bioquímico, por meio de fermentação. O resultado é 51% de etanol e 49% de CO2, que é utilizado principalmente pela indústria de refrigerante. A pesquisa busca a viabilidade da chamada segunda geração do etanol. A Embrapa, pelo seu histórico, já é um bom produtor de biomassa. Então na Embrapa a gente tem pesquisas desde o bagaço de cana, que é o mais utilizado, e a gente usa como modelo, que é o que se busca mais no Brasil. Mas a gente também viabiliza a pesquisa para outras matérias-primas, como braquiária, pânico, que são os capins, o capim elefante. Também a gente trabalha com o tachi, que é outra madeira de reflorestamento. E o próprio eucalipto, que também é uma madeira muito utilizada já na produção de celulose. A área energética registrou aumento de emissões de gases do efeito estufa no Brasil nas últimas décadas. Reverter esse quadro é a meta do governo e, para isso, aposta em fontes renováveis, como os biocombustíveis. O planejamento energético é uma questão essencial para nós atingirmos a meta. Também estamos nos articulando com o Ministério das Minas e Energia, que é quem tem a competência na matéria, para que nós possamos introduzir um maior percentual de fontes de energia renovável na nossa matriz energética, para que nós possamos, por exemplo, estimular o maior uso de biocombustíveis. A meta é ampliar em 18% o uso de biocombustíveis na nossa matriz energética até 2030. E aí nós podemos falar em biodiesel, em etanol. Então, há uma série de ações que já estão sendo pensadas, que vão permitir que o Brasil se coloque no rumo de uma economia de baixo carbono. E a geração autônoma de energia elétrica com fontes renováveis é uma das formas de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, uma prática que tem crescido no Brasil. Já são mais de 3.500 conexões desse tipo do país, número que deve aumentar muito nos próximos anos. Quem olha para o estacionamento na casa do Fernando, pensa que ele funciona como qualquer outro. Mas aquele espaço faz muito mais do que proteger os carros do advogado. O telhado é feito de placas solares, capazes de converter a luz do sol em energia elétrica. Basta uma manhã ensolarada e pronto. A eletricidade está garantida para o dia todo. Esse sistema é um sistema que eu fico despreocupado no mínimo uns 25 anos. Então, para mim, o sistema foi colocado na minha casa como um investimento. Além de valorizar o meu imóvel, hoje eu tenho a tranquilidade de saber que eu praticamente não tenho nenhuma despesa com energia elétrica. Foi depois de sentir a conta de luz pesar no bolso que Fernando foi atrás de uma forma mais barata e ecológica de suprir a demanda energética. Anteriormente eu tinha um gasto médio de 3 mil reais de conta, hoje eu estou gastando 52 reais. Então você vê que é um sistema que em pouco mais de 4 anos eu já estou no lucro. Por não precisar viajar longas distâncias para chegar até a casa do consumidor, a geração distribuída melhora a qualidade do serviço de energia elétrica. Além disso, quem produz mais do que consome fica com créditos para usar onde quiser. É o chamado autoconsumo remoto. Por questão de viagens ou férias, você não utiliza essa energia, você pode armazenar junto com o concessionário em outras épocas ou abater em outras unidades que pode utilizar essa energia. O modelo de geração distribuída tem crescido no país. Desde as primeiras instalações, em 2012, já foram criadas mais de 3.500 conexões. Até 2030, o governo espera que 2 milhões e 700 mil unidades possam gerar a própria energia. E para agilizar este processo, o Ministério de Minas e Energia lançou o programa de geração distribuída, que vai oferecer benefícios a quem optar pela energia limpa. Existem alguns bancos oficiais que podem operar recursos muito baratos. Baratos que a gente fala, preço abaixo ou ligeiramente acima da inflação, com prazo grande de 14 anos, até 14 anos, e com dois anos de carência para começar a funcionar. Então, isso torna o preço do custo do investimento muito barato. O Ministério do Esporte divulgou a lista com os nomes de quem vai receber recursos do Bolsa Atleta. São 6 mil esportistas que fazem parte dos programas Olímpico e Paralímpico brasileiros. Os investimentos serão de 80 milhões de reais deste ano. Outras informações no site do Ministério do Esporte, que aparece aí na sua tela. 4 mil militares e civis participaram hoje em Brasília da apresentação do efetivo operacional, que vai trabalhar na segurança do público e dos atletas nas partidas de futebol, que serão disputadas no estádio Mané Garrincha durante as Olimpíadas. Helicópteros, motos, veículos de defesa e salvamento, artilharia antiaérea. Esses equipamentos foram apresentados no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para demonstrar parte do aparato de segurança que será usado durante as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos na capital federal. Cerca de 3.500 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e de órgãos de segurança pública do Distrito Federal, como Polícia Militar e Civil, participaram da ação desta sexta-feira. Mas o efetivo durante os Jogos será bem maior. Só de órgãos do Distrito Federal serão 4.500 agentes e mais 4 mil militares das Forças Armadas. Nós temos uma integração muito grande entre todos os órgãos do governo de Brasília, com os órgãos de segurança, com as Forças Armadas, para garantir aos atletas, aos turistas, aos repórteres internacionais e aos brasileiros de todos os recantos deste país que vierem para Brasília para assistir a Olimpíada, que terão toda a tranquilidade e toda a segurança garantida pelo Estado brasileiro. Na semana que vem, os órgãos integrados de segurança pública vão realizar eventos testes em pontos estratégicos de Brasília, como o metrô e o próprio estádio Mané Garrincha. Antes de cada jogo, equipes de defesa química, biológica, radiológica e nuclear do Exército vão fazer vistorias dentro e fora do estádio. Brasília vai receber dez partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos. São três pela equipe feminina e sete pela masculina, incluindo dois jogos da seleção brasileira. O espaço aéreo no entorno do Mané Garrincha será restrito durante os Jogos. O comandante militar do Pranalto destaca o papel das Forças Armadas na segurança durante os Jogos em Brasília. A defesa entra de imediato nas estruturas estratégicas, no enfrentamento ao terrorismo e na parte aérea, na defesa aeroespacial, na defesa aeroportuária e na defesa lacustre. Nós temos aí o lago do Paranoá. Então, as forças componentes, a força terrestre, a força naval e a força aérea atuam nesse sentido. E a sala master de controle de tráfego aéreo já está em pleno funcionamento no Rio de Janeiro. De lá, a FAB vai monitorar aeronaves envolvidas com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como a chegada de atletas, autoridades e operações das forças de segurança. Durante 24 horas por dia, sete dias por semana, essas telas estarão ligadas para monitorar voos, pousos e decolagens durante o maior evento esportivo do planeta, que acontece no Rio de Janeiro. A sala master reúne informações de 40 aeroportos, entre eles, os nove prioritários, que ficam na capital olímpica e também nas cinco outras cidades-sede das partidas de futebol. Representantes de órgãos governamentais, como Receita Federal, Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Aviação Civil, além de companhias aéreas e membros do Comitê Organizador dos Jogos, trabalham lado a lado para solucionar rapidamente qualquer imprevisto. Os chefes de Estado que virão para a abertura serão monitorados pela sala master. As delegações que chegarão durante o evento, sairão, serão monitorados por lá. Esse tipo de ação visa a dar celeridade para o processamento de toda essa demanda de tráfego aéreo. Somente no dia 22 de agosto, um dia depois do encerramento oficial dos Jogos Olímpicos, estão previstos mais de 95 mil embarques nos nove principais aeroportos do país. Toda essa movimentação, não só desse dia, mas ao longo de todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vai ser monitorada por um sistema criado especialmente para os Jogos do Rio 2016. O programa vai integrar informações de todas as aeronaves comerciais, voos de helicópteros militares e de órgãos de segurança relacionados à chegada de atletas, chefes de Estado, membros do Comitê Organizador e agentes de segurança. Vamos dar um exemplo da abertura. Nós teremos em cima do Maracanã uma área proibida de voo, um círculo um pouquinho maior, uma área restrita de voo. Nossa função aqui é identificar e autorizar esses aviões a entrar ou não, conforme determinação já planejada pelo Comando de Defesa Aeroespacial. E a tocha olímpica segue o trajeto pelo estado de São Paulo. Hoje, a chama dos Jogos foi recebida pela população de Praia Grande, São Vicente, Santos e Guarujá. No sábado, ela segue para Guarulhos, São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo. E no domingo, o símbolo olímpico vai para a maior cidade do país. Então, vamos conhecer um pouco de São Paulo. Na capital paulista, o trajeto da tocha olímpica vai contemplar pontos turísticos, como o Parque do Ibirapuera. Inaugurado na década de 50 para comemorar os 400 anos de São Paulo, o Ibirapuera é xodó dos paulistanos. No bairro da Luz, bem no centro, a estação é marca do início da era industrial. Já o Parque da Independência revela o lugar da cidade no tabuleiro político. E o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, uma cidade que respira criação. E são esses contrastes que enriquecem a vida paulistana que a tocha olímpica vai encontrar ao passar por aqui. Esse percurso da tocha evoca aquela origem do passado. Nada mais interessante do que no trajeto pela cidade de São Paulo, esse evento pudesse estar associado a determinados marcos da cidade. A tocha olímpica vai passar por 46 municípios paulistas ao longo de 13 dias. E a cidade também vai receber 10 partidas de futebol que fazem parte das Olimpíadas. Faltam 14 dias para os Jogos Olímpicos e 47 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. Vamos agora aos programas para o fim de semana com a nossa agenda cultural. Atrás de mim, novamente, uma casa bonita, mas ninguém em casa. Em Curitiba, a atração é o teatro. A peça Tragédia mostra o trabalho da equipe de um telejornal na cobertura do Fim do Mundo. É na Caixa Cultural. Amanhã às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Ingressos a 10 e 5 reais. Então rezemos para amanhã. E se amanhã vier, nós rezaremos pela tarde. Então, então para a noite. Do sul vamos para o Nordeste. Na capital baiana tem música de câmara com o projeto Brasil Orquestral, com o quinteto Vila Lobos. É no Salão Nobre da Caixa Cultural. Amanhã às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Os ingressos saem por 8 e 4 reais. Em Fortaleza, a atração é o Teatro Clown. A peça Clube dos Palhaços é um espetáculo da companhia carioca Irmãos Brothers. Também na Caixa Cultural. As apresentações serão sábado e domingo às 4 e 6 da tarde. Ingressos a 10 e 5 reais. Na capital mineira tem artes plásticas. É o primeiro fim de semana da exposição Mondrian e o Movimento de Estil, com pinturas, desenhos, maquetes e móveis de artistas do movimento da vanguarda moderna holandesa. É no Centro Cultural Banco do Brasil até 26 de setembro, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é de graça. Em São Paulo, o programa é o cinema, com o 11º Festival de Cinema Latino-Americano, no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 27 deste mês. Sábado e domingo, as sessões são à 1, às 3 e 5 da tarde e às 7 da noite. Ingressos a 10 e 5 reais. Na região Centro-Oeste também tem cinema. A mostra Geração Beat exibe filmes baseados na estética e no comportamento de escritores como Jack Kerouac, um dos ícones da Geração Beat. É no Centro Cultural Banco do Brasil até 1º de agosto. Nos fins de semana, as sessões são às 4 da tarde e às 7 da noite. Ingressos a 10 e 5 reais. Outra atração em Brasília é a música, com a cantora e compositora carioca Mahmoud. Ela se apresenta em Brasília no terceiro Arraia Bucadim de Tudo. Vão ter outros artistas e quadrilha também. É na Funarte, amanhã, do meio-dia às 11 da noite. Não paga nada para entrar. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Jornal NBR, a TV do Governo Federal. E aí